Olha só, notícia pra você aqui no nosso programa, hein? Jovem mata pai com golpes de marreta após discussão no interior do Paraná. Os detalhes pra você na tela a partir de agora. Uma briga entre pai e filho terminou em morte na cidade de Munhoz de Melo, no noroeste do Paraná, na noite desta terça-feira, dia 2. De acordo com a apuração do portal André Almenara, os familiares teriam iniciado uma discussão por causa do sumiço da carteira do patriarca. Os dois, então, entraram em luta corporal e após seis golpes de marreta, Ademir Rodrigues Freschi, de 52 anos, não resistiu. Após o crime, o jovem de 21 anos permaneceu no local e teria pedido para uma vizinha acionar a polícia militar. Quando os agentes de Astorga chegaram no endereço, a vítima já estava sem vida e o rapaz foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Santa Fé. A motivação da briga teria sido o desaparecimento da carteira de Ademir, que continha dinheiro. Insatisfeito com a acusação, o filho iniciou uma discussão que terminou em tragédia. Segundo informações, o rapaz também é suspeito de ter matado os cachorros da família. A casa da família onde aconteceu o crime fica localizada na zona rural de Munhoz de Melo, nas proximidades do distrito de Fernão Dias.